O GPS Entrevista está de volta e hoje eu, Fernanda Moura, vou conversar com a Andressa Suíta. Ela é mãe, modelo, atriz, empresária e esposa de um dos maiores nomes do sertanejo desse país, que é o Gustavo Lima. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a história dela. Ela veio para Brasília para lançar mais uma unidade da clínica Lumina Estética. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Brasil é todo meu. A gente só queria conversar, queria começar conversando com você. Vem sobre o seu começo mesmo. Você, quando ainda era nova, começou como modelo. E eu queria saber o que te trouxe para esse lado empresária. Olha, eu comecei como modelo com sete anos de idade, devido à influência da minha mãe. Eu acho que ela via algum brilho em mim diferente. E claro que eu também gostava muito desse mundo também. Então eu comecei como modelo fotográfico e depois eu fiz alguns cursos de atriz. Tentei a carreira de atriz, continuei na minha carreira de modelo. E eu acho que quando a gente vai ficando mais velha, a gente quer trilhar novos caminhos, né? Buscar novos sonhos. E esse mundo empresarial sempre assim me chamou muita atenção, sabe? Que eu acho que é algo muito consolidado. E acabou que eu fui buscando cada vez mais, fui tendo apoio dos meus pais, tendo apoio do meu marido. E aí chegou na Lúmia Estética. Que era algo que eu sonhava muito e era algo que esse autocuidado que eu já tinha comigo. Então eu queria trazer para as pessoas tudo que eu fazia, mas de uma forma humanizada. E aí a gente sempre veio com esse lema de Lúmia Estética. O que é Lúmia Estética? É trazer todo o autocuidado, toda a autoestima de volta, de uma forma humanizada. É, eu sei que você ali também, quando era muito jovem, saiu de Goiânia e foi para o Rio. Eu saí de Quirinópolis. Quirinópolis. É, eu sou do interior. E aí você foi para o Rio, que é uma cidade grande, eu imagino que tenha sido um baque, assim, de certa forma. Sim, eu tinha 17 anos. E como é que foi isso? Porque é muito nova, né? Muito nova. Eu tinha 17 anos, minha mãe me emancipou para morar sozinha, né? Para responder por mim no Rio de Janeiro, muito corajosa, né? Hoje em dia jamais deixarem meus filhos. Sim, mas eu acho que ela acreditou em mim. Graças a Deus ela acreditou em mim, né? Porque o meu pai sempre teve esse medo, né? Então ele segurava mais, por eu ser menina, né? Aquele cuidado também, tipo, a minha filha mulher indo para o Rio de Janeiro para tentar, talvez, ser atriz. Então era algo muito ainda no escuro, né? Então a minha mãe acreditou em mim, ela me emancipou. Fui para o Rio para ser, fiz vários cursos de teatro, fiz algumas coisas na televisão, na Record, participações na Globo. Mas o meu coração, de fato, não pulsava, assim. Eu acho que não era, acho que não era o que, tipo, o que Deus queria para mim e também não acho que, eu também não era tão boa quanto uma atriz, entendeu? Então eu fiquei no Rio durante uns sete anos e de lá eu fui para São Paulo, porque a carreira de modelo para mim era melhor lá, tipo, lá tem mais mercado. E aí depois que eu retornei para a Goiânia, mas eu não morava em Goiânia, eu morava em Quirinópolis. Eu fui retornar para a Goiânia depois que eu estava noiva do Gustavo e aí eu vim morar em Goiânia. Mas eu acho que se não fosse a minha mãe, eu acho que tudo faz parte, né? Eu acho que tudo tem um capítulo da sua vida aprendizado. Então o lance de eu ter ido para o Rio de Janeiro, de ter morado sozinha, isso me trouxe muita maturidade também, sabe? Eu tive que aprender a lidar com tudo sozinha. Então eu acho que tudo faz parte do caminho, do nosso trajeto, né? E eu acho que a minha mãe foi minha grande apoiadora. É, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o seu nome, ele não tem o suíta de batismo, né? É uma homenagem. Sim, o meu nome é Andressa Rodrigues Oliveira, agora Lima, né? Tenho Lima também, mas o nome suíta, ele vem da junção das iniciais dos meus pais. Quando eles casaram, os amigos fizeram um chá do suíta. Que era Suelita de Tamar. Depois eles abriram uma loja de sapatos que eu chamava Calçado Suíta. Que eu acho que quando meu pai casou, ele deu essa loja para a minha mãe e eles acharam interessante o nome. Por já ser muito conhecido como a família suíta, eles tiveram essa ideia de colocar o nome na sapataria de suíta. E dali então a gente foi conhecendo pela família suíta. Ah, filha do suíta. Irmão da suíta. Então acabou que virou os suítas. Então a gente, depois, quando eu tinha uns, acho que foi uns 19 para 20 anos, eu resolvi usar o suíta como nome artístico. E deu super certo, porque não é um nome comum. Então acaba que as pessoas me chamam mais de suíta do que de Andressa Suíta. Mas é a junção dos nomes dos meus pais. É até uma forma de homenagem também. É, homenagem, com certeza. E como eu falei na introdução, você equilibra vários pratinhos aí, né? Como é que você faz para dar conta de tudo? Uh, vou até tomar um café depois da avó. Muito café, primeiramente. Olha, fácil não é, né? Ainda mais quando... Antes de ser mãe, era mais fácil para mim. Porque eu só era... Eu namorava, depois eu fiquei noiva, depois eu fiquei... Mas depois eu casei, e aí logo em seguida eu engravidei. Então antes disso, era muito fácil. Porque era só eu nesse mundo, né? Então eu era responsável pelas minhas coisas, pelo meu trabalho. Ainda sonhava muito, né? Porque era muito jovem. Mas depois que eu tive filho, eu tive que desacelerar, focar mais neles. Ainda mais que eu sou mãe de dois meninos, né? Acho que é uma responsabilidade muito grande de criar grandes homens para a sociedade, né? Então eu desacelerei muito essa parte minha de trabalho. E comecei a focar mais no empresarial, que eu acho que era algo mais sólido para mim. E eu já estava buscando por algo mais sólido. E aí foi quando veio a proposta da Lumine. E eu tive apoio do meu marido também, que está por trás de toda a negociação. Para que tudo isso dê certo. Então hoje eu equilibro a maternidade, o sonho da Lumine e meu casamento. Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que Deus deu a missão para a gente. Deu muita força para a gente, né? É, e você ter uma rede de apoio também é fundamental, né? Sim, a minha mãe é a minha grande rede de apoio, né? A minha mãe hoje, ela está até com os meus filhos para eu estar aqui hoje. E mais, durante a semana eu escolho ser mãe. Então eu sou mãe e eu acho que se eu deixasse isso na mão de outra pessoa, eu ia me culpar muito. Então, e eu sou muito ciumenta com os meus filhos, eu sou muito cuidadosa, eu sou cheia de toque, de mania. Então eu tento equilibrar de uma forma saudável, com a ajuda da minha mãe, com a ajuda do meu marido que está em casa, com a ajuda do meu pai. E isso não é, mas a gente consegue, né? É, mas quando você para e pensa, assim, em alguns dos maiores desafios que você já teve, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, o que é que vem mais, assim, a sua mente? O que você pensava que você não ia conseguir lidar? A maternidade, a maternidade sempre foi um desafio para mim. Quando eu casei, eu não queria ter filho já, assim, no primeiro momento. Essa sempre foi uma vontade do meu marido. Ele queria muito ser pai, queria muito ser pai. Eu até brinco com ele, casou comigo para ter filho, né? E aí, logo em seguida, eu casei no civil em dezembro, depois eu casei em outubro do outro ano no religioso, e depois de 20 dias eu já descobri que eu estava grávida. Então, acho que foi um desafio para mim. Eu sentia muito medo no começo de não dar conta de ser mãe ou de deixar os meus sonhos de lado, por esse motivo. Mas a gente vai, aí com o tempo você vai aprendendo a conciliar da forma mais saudável, né? A gente tentar equilibrar um pouquinho para que não falte nada. Mas sempre vai faltar um pouquinho na gente, né? A gente sempre suprir mais do que, né? Mas faz parte também. E o meu maior desafio sempre foi a maternidade. E ainda é um desafio, né? Porque os meus filhos são pequenos ainda, é o educar, os valores. Isso com a sociedade que a gente vive hoje é muito difícil, é um desafio para mim. E com a sua agenda lotada, assim, você ainda pretende ter mais filhos? Porque vocês têm dois meninos, não está aí nos planos uma menina? A gente sempre brinca que Teta é uma menina, né? Porque a gente tem dois meninos, mas eu acho que é da vontade de Deus, né? Por enquanto, não. Por enquanto, não está nos planos. Mas se Deus pulsar no nosso coração que a gente precisa ter mais um filho. Eu queria falar com você um pouquinho sobre Brasília também. Que eu imagino que você já tenha vindo algumas vezes. Sim, eu já vim acompanhando o Gustavo em alguns shows. E aí eu queria saber se tem algum lugar especial na cidade? Algum lugar que vocês sempre visitam quando vêm? Olha, a gente tem alguns amigos aqui em Brasília. Meu marido muito mais que eu. Mas a gente gosta muito do restaurante do Petrarca. O Bloco C. O Bloco C. É muito bom. O Petrarca é um grande amigo. Então, sempre quando eu venho em Brasília, eu preciso passar no Bloco C. Lá é um ponto turístico. Você já deve saber disso, que você inspira muitas mulheres. Eu queria saber o que estão nos seus planos para o futuro. Se você tem o interesse em voltar para essa parte mais artística. Voltar a atuar. O que está nos seus planos? Não, acho que voltar a atuar não mais. Eu acho que não faz parte mais. Eu acho que era um sonho de menina. Eu acho que o meu maior sonho é expandir cada vez mais a Lumine. Por todo o Brasil. A gente está com seis unidades. Contando com essa agora. Tem um ano já que a Lumine está no mercado. Então, chegar aqui em Brasília, para a gente, é um marco muito grande. A gente está muito feliz. Então, cada vez mais expandir a Lumine por todo o Brasil. Mas não está nos meus planos voltar para o artístico, não. Eu acho que eu quero viver esse mundo empresarial um pouco. Andressa, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Continua tendo sucesso em todas as vagas. E venha viver a sua experiência. Ah, com certeza. Eu virei. A gente adora receber mulheres bonitas. Não tem muito o que fazer. Essa foi mais um GPS Entrevista. E você fica ligado para saber quem será o nosso próximo convidado. Tchau, tchau. Música 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 Música